Neste momento, o 3050 está sendo afetado por uma alva, um processo de natura teriado o animal. Demorou anos e muitas horas de trabalho e desempenho para que possa trazer ajuda a seu estado natural. Júlia? É você, Júlia? O que aconteceu? Fala comigo, Júlia! Eu vou te tirar daí! Não se desespere, Júlia! Calma, Júlia! Calma, Júlia! Calma, Júlia! Calma, está errado! Eu vou te dar um destonte! Não se desespere! Apasse-se! Apasse-se! Pode ser perigoso! Eu vou te dar um destonte! Eu vou te dar um destonte! Não se preocupem! Apasse-se! Pode ser perigoso! Oh, meu Deus! Eu vou te dar um destonte! Vou te dar um destonte! Olha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.